Seu presidente, é esse pedido, e recebi uma ligação no final de semana, às 11 horas da noite, vereador, líder da prefeita Josias, que na capela mortuária os áreas não estão funcionando. Estava tendo um velório lá de duas pessoas que tinham falecido. A maioria da população conhece a capela mortuária, que era do antigo Pax, que agora está alugada para a prefeitura, daqueles quartinhos. E eles tiveram que tirar a pessoa que estava sendo velada lá de dentro e colocar no saguão, aquele saguão grandão, devido aos áreas não estão funcionando. Triste e lamentável para a população, estar usando ali com o ente querido falecido, ter que fazer isso, unir as pessoas sendo veladas por causa do ar não estar funcionando. Então, estou pedindo aqui providência para a prefeitura, para que faça os reparos dos áreas condicionados. Isso daqui é de extrema urgência. Nesse calor, imagine lá a pessoa que ser velada e o ar não está funcionando. Além disso, o bebedor, que também tem que pôr em funcionamento, que infelizmente não está funcionando. Então, estou fazendo a indicação. Tinha feito esse pedido via ofício para os responsáveis, e até o momento não resolveram. Então, vamos fazer via indicação para que todo mundo escute o que a gente está pedindo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.